Livros Universo em Desencanto, 5º Facículo da Réplica, p. 78 Deus esclarece prova e comprova que não é responsável pelo sofrimento da humanidade, e quem foram os responsáveis? O curso da vida assim sempre foi, desde que perderam a autonomia da natureza nas primórdias gerações. Deliberaram subornar a natureza do que viver com a indicação dela para viver bem, e esta insubordinação progrediu de tal maneira que deu motivos aos excessos sem limites dos abusos, que culminaram neste ponto crítico, onde não há quem não reclame da vida. Não quiseram se guiar pelo poder supremo, e por isso, ultrapassaram as regras naturais da vida, daí perdendo o sentido de viver e o sentido da vida, e ficando todos sem conhecer o porquê da vida. Então, a causa da situação calamitosa da humanidade foi o povo de outrora que plantou o erro para colherem, agora, como de muito já vem colhendo, para ver o resultado dos abusos que ainda brilham na terra entre toda a humanidade. Os abusos, que é uma das causas do desconchavo atual e do desequilíbrio dessa nomenclatura infernal, em que todos vivem à procura do bem e veem em tudo a multiplicação do mal. Mal, que não foi feito, pelo Criador e sim, invenção criada e gerada pelos abusos do livre-arbítrio, da livre expansão da vontade. O mau uso da liberdade foi a causa das más consequências da humanidade. Deus fez a formação certa, porque tinha que ser feita certa para não haver reclamações, embora materializados, mas procurou dar a forma certa. A forma errada foi idealizada pelos abusados, como até hoje os abusos continuam, e é um mal hereditário desde os primórdios passos, para esse marca-passo que é a vida da matéria. Acharam e achavam que o alfabeto da Divina Providência não estava à altura de corresponder aos gostos, às vontades e aos ideais dos abusados, e queriam dar expansão às suas vontades sem limites e absurdas, que o resultado foi o próprio fracasso deles, responsáveis pela extinção dessas civilizações extintas. Assim, queriam liberdade demais, e a liberdade demais prejudica. Liberdade tem limite, e por quererem liberdade demais, não quiseram mais respeitar o alfabeto de astrologia, porque a liberdade tinha limite, porque o que não tem limite, transpassa dos limites, e transpassando dos limites, as ruínas imperam. Tudo obedece à regra natural, tudo tem limite, e de forma, a vida já foi bela e sublime, quando todos estavam regidos pelo limite do alfabeto natural da natureza. No transpassar os limites naturais, entraram os excessos dos insaciáveis, aí a humanidade se tornou insaciável, quanto mais tem, mais quer. E assim, não eram assim, não foram feitos para ficarem assim. Assim ficaram por iniciativa própria, por abuso do livre-arbítrio, que até hoje imperam os abusos sobre todos os aspectos e sobre todos os pontos de vista. Ficaram assim porque não quiseram seguir pelo alfabeto astrológico, porque são seres que vieram de cima, tinham que ter o alfabeto de cima, o alfabeto astrológico e não um alfabeto criado e inventado aqui embaixo, no chão, do cérebro do ser humano, da mente aqui da Terra. O alfabeto não podia ser aqui do chão, porque a matéria tem a sua causa, e a causa é de cima. Então, de baixo não podiam ser guiados. Foram inventar um alfabeto aqui embaixo, artificial. Perderam o destino natural e o alfabeto feito, aqui embaixo, na Terra, pelo ser de matéria. Só tinha mesmo que evoluir cada vez mais para baixo. Como aí está? Cada vez pior. Como vieram vindo? Cada vez pior. São seres que vieram lá de cima e o alfabeto, para poderem se guiar somente de cima, o alfabeto astrológico existente nas palmas das mãos. Então, com este alfabeto natural da natureza, não apodreciam, não morriam, não adoeciam. Viviam todos felizes e contentes. Não havia sofrimento de espécie algum. Embora tivessem aí imbuídos na matéria, todos se entendiam perfeitamente. Todos se compreendiam perfeitamente. Tudo era belo. Tudo era luz. Tudo era alegria. Mas sempre existem os curiosos que gostam sempre de avançar os limites traçados, os limites reais, as leis reais e esses, curiosos que gostam de avançar os limites, abusando do livre-arbítrio. E foram por esses abusos de avançar os limites naturais que escapuliram para essa derrota. Avançaram os limites, perderam o equilíbrio. Abusando assim do livre-arbítrio. Foi que deu margem a ideias diferentes de desvituar do alfabeto verdadeiro e natural, para criar um alfabeto de si mesmo, artificial, julgando e pensando que iam melhorar mais ainda, por darem expansão a todos os seus gostos sem limites e todas as vontades sem limites, a todos os abusos sem limites, que foram as causas de estarem assim e que até hoje continuam com os abusos, passando dos limites, transgredindo as leis, abusando das leis, continuam como começaram, abusando de tudo. O alfabeto feito aí no chão para progredirem de forma diferente do natural e daí, surgindo esta vida como aí está e todos sem saber a causa de estarem assim, de serem assim e culpando o Redentor, responsabilizando Deus por todas essas ruínas criadas e feitas pelos próprios que não quiseram respeitar o verdadeiro alfabeto de Deus, o alfabeto de astrologia, que todos têm nas palmas das mãos. Então, Deus não é responsável pelos seus abusos, pelos seus crimes, nem por crime de ninguém, nem por abuso de ninguém. Deus deu certo, fez o certo, mas não quiseram se guiar pelo certo, para que tudo desse certo. Guiaram-se sim, por muito tempo, mas depois começaram a querer criar inovações, que assim fizeram uma infinidade de tentativas, que foram todas cortadas e evitadas, mas com a continuação das tentativas não foi possível mais conter a fúria da vontade. Então, sua vontade está errada, não vai dar certo. Mas eu quero me guiar por minha vontade, eu não quero mais me guiar pelo alfabeto das leis naturais da natureza. Eu quero sair fora um pouquinho para realizar as minhas vontades, os meus gostos, os meus planos, os meus ideais, a minha maneira de pensar. E assim, foram se afastando do alfabeto natural, de pouquinho em pouquinho, inventando e criando este alfabeto aí do chão, que com o progresso surgiu, começando a surgir o sofrimento, não se aguentaram e foi o fim das civilizações primitivas. Então, os escobros das civilizações extintas foram encontrados por novas gerações e então começaram a se guiar por aquele alfabeto da imagem dos seres do chão e surgiu então o início de todo esse engordo universal, em que ficaram sem saber o porquê se instituíram assim, qual foi a causa e a origem de todos tontos, sem saber o porquê. Daí, então, ficaram envolvidos pelos mistérios e pelos enigmas, pelos fenômenos e tudo sem solução e sem definição certa e exata das coisas. Mas tudo isso surgiu devido aos abusos que até hoje são a causa de todas as ruínas da humanidade. E a humanidade, a qual já desde muito, por não conhecer, criou e inventou essa armadilha instituída sobre a humanidade. Responsabiliza Deus por todas as ruínas existentes do mundo, porque as infinidades de gerações que já passaram, na forma de gente, não podiam, de forma alguma, alcançar o princípio da causa que deu consequência a este labirinto de descompreensão. Todos descompreendidos de tudo, por não terem o sentido exato da causa e a origem desse amontoado de asneiras. Não têm nenhuma noção do passado. Então, por não saberem o passado, dizem. O Criador é o responsável pela dor e por todas as ruínas do mundo. Deixaram de se guiar pelo alfabeto do alto, que vieram do alto, vieram de cima, e o alfabeto certo é o de cima, existente nas palmas das mãos, o alfabeto natural, a planta da vida e da natureza. A sabedoria da vida e toda a sabedoria da natureza deixaram de se guiar pelo alfabeto real, da origem racional de cima, para inventar, criar um alfabeto aqui do chão. Aí do chão, para desenvolver a matéria como bicho e daí se tornando materialistas. O alfabeto instituído na mente da matéria só podia desenvolver e progredir a matéria. O alfabeto do chão, que a matéria é aí do chão, para dar expansão aos seus gostos, às suas vontades e tudo, enfim, aí do chão. Então, tem o alfabeto do chão, tem o alfabeto astrológico e tem o alfabeto racional. O alfabeto da terra, o alfabeto dos prazeres materiais, o alfabeto aí do chão. Então, por este alfabeto que eles idealizaram, o abuso da expansão do livre-arbítrio. Trocar o alfabeto astrológico, que é um alfabeto racional, da origem do ser, de ser racional, embora imbuídos na matéria, para forjar um alfabeto por conta própria mental, para progredir o ser material, de acordo com os seus ideais, que até hoje os ideais imperam, que tem sido uma das causas desastrosas da humanidade. Então, Deus não é culpado dos abusos nem dos crimes de ninguém. Deus fez tudo certo, para que todos vivessem bem, embora imbuídos na matéria, com o alfabeto de astrologia nas palmas das mãos. O destino certo de todos, o alfabeto de origem racional, o alfabeto verdadeiro. Ficaram assim devido à mudança de alfabeto, achando que o alfabeto aqui da Terra, feito pela mente terrena, pela mente terráquea, pela mente dos filhos da Terra, fosse melhor, fosse dar certo. Vamos nos guiar pelo alfabeto da Terra, porque somos filhos da Terra, e deixar o alfabeto astrológico, que é de origem racional para o lado, porque o ser humano sempre foi insaciável, sempre gostou de inovações, e como está aí, o progresso das inovações, que vai a regresso, por ser um progresso de destruição, como estão sentindo há muito, a derrota da humanidade pela poluição, como estão sentindo há muito, o extermínio da humanidade pela poluição. Mas o bicho humano sempre foi assim, sempre errando e admitindo os erros e a multiplicação do progresso dos mesmos. Portanto, a derrota e o extermínio da humanidade, culpada é a própria humanidade, mas sim, os seus ancestrais de eras antigas, de eras passadas, civilizações extintas há muito, que deixaram os vestígios, os resquícios, os escombros do alfabeto, que os levou à destruição e levou as civilizações ao desaparecimento. E as novas gerações, encontrando os escombros, o alfabeto derrotista das civilizações extintas, começaram a se juntar os investigadores, ansiosos de formar ali um alfabeto para guiar o povo. E assim, foi nos primitivos passos do progresso derrotista da matéria. Entraram em estudos e pesquisas e começaram a formar coisas, letras, nomes, daí apurando o grego, o latim, o hebraico. E no início, foram os achados que foram encontrados das civilizações extintas. Então, herdaram os modos e os métodos do início da derrota. O fracasso da humanidade, a herança deixada pelas civilizações extintas, que motivou a continuação do fracasso, progresso da degeneração e poluição e o extermínio, seria igualmente das civilizações extintas, por as novas gerações não entenderem bem o ponto de vista certo e o ponto de vista errado. Então, ficavam na dúvida. Não sabiam se estavam certos e não sabiam se estavam errados em admitir o que foi encontrado das gerações extintas do passado. Mas isso, para chegar a esse ponto, foi uma luta muito grande. Então, está aí provado que Deus não é culpado de toda essa calamidade. O certo foi dado a todos. O mapa da astrologia de origem racional, o mapa do alto, o mundo de origem. Se guiaram muito tempo pelo mapa astrológico. Que o progresso era para todos dali voltarem ao seu mundo de origem, o mundo racional. Mas a curiosidade e a expansão do livre-arbítrio deu margem a irem se afastando do verdadeiro, como uma pessoa que vai envelhecendo sem sentir, ou que vai crescendo sem sentir. E assim, foi como houve a mudança do alfabeto. Foi uma coisa muito naturalmente. Parecia natural. Para eles era natural. Porque estavam dando expansão às suas vontades, aos seus ideais e seus gostos. Então, tudo belo, tudo bom. Todos felizes, embora advertidos. Mas não queriam saber porque estavam com seus gostos e suas vontades realizadas. Então, não queriam saber das reprimendas, das repreensões e achavam que estavam muito bem, abusando assim do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Então, julgavam todos que iam muito bem, porque estavam satisfeitos de realizar as suas vontades, seus gostos, os seus ideais. Embora repreendidos, sempre. Mas por se sentirem bem como estavam, não davam ouvidos às repreensões, como até hoje. Um rebelde, um desobediente, não quer ouvir ninguém. Acha que está bem com a sua rebeldia. Não quer saber do bem. Quer saber do torto. E até hoje é assim. Porque todos só achavam bons os seus gostos, os seus ideais realizados. E a humanidade, por não saber todo esse passado, que foi a causa de estarem assim, de serem assim, responsabiliza Deus por todos os crimes e sofrimentos da humanidade. Pois foi tudo certo. Tudo foi certo. Temos o alfabeto da Terra, que é o mental da matéria, e o alfabeto artificial, que é o causador de todo o mal da humanidade. E temos o alfabeto de astrologia, e o alfabeto racional, a verdadeira origem de ser racional, o alfabeto astrológico, que eis aí, nas palmas de suas mãos. E temos o alfabeto racional, de um mundo racional. E assim, três alfabetos, o alfabeto deformado e degenerado, o alfabeto artificial, aqui, dessa artéria de matéria, e o alfabeto do alto, o alfabeto certo, porque todos vieram do alto. O alfabeto astrológico, o alfabeto mediador, para se livrar todos das incertezas, e o alfabeto do mundo racional. Mas a humanidade sempre foi assim, conhece o certo, sabe o certo, e conhece o errado, e procede errado.